Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei vendo um vídeo lá no canal do Vício Nerd, onde vocês pediram pra reagir ao último vídeo dele, assistir animes em sites piratas. É errado? Bom, né, eu acho que é errado, né? Um negócio que, pô, né, que, pô, enfim. Mas é, vamos ver aqui a opinião dele, naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem as reações. Aham! Já vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E Reiter, a Black Shark, está ali pra você beijar à vontade, continuar senta a gente dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, é claro, pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, é! Galera! Todos nós já fizemos isso, cara. Não adianta negar. Quem nunca, né? Quem nunca foi na feirinha ali, levou 3 por 10, cara. Nossa, 3 por 10. Tempo maravilhoso. E se você é otaku... Vixe! Piorou a situação. Totalmente. Até porque sabemos como é a situação do nosso país. E antes era até bem pior. Porém, no momento que tomamos conhecimento de como isso é danoso, será que a gente não para pra pensar nem um segundinho assim? Cara, não existe uma maneira de consumir algo de maneira legal, sem que eu tenha que pagar uma fortuna também? É. Vamos tentar analisar toda essa situation. Assistir anime sem pagar é errado? Eu estou fanhando com os criadores, barra produtoras, barra distribuidoras desse anime. Ah, então e aí? Achei-se o pirata mesmo aqui no appzinho. Tá. Mas agora falando sério, vamos falar sobre... Pirataria. Tema polêmico aqui. Mas antes de começar, por favor, eu te peço humildemente, deixa o like no marotão aí, que cara, me ajuda bastante a continuar. Segue lá no Twitter, Twitter, no comentário fixado lá, eu sempre posto alguma coisinha. Fanpage do canal também está na descrição. Se puder se tornar mesmo, vai ajudar bastante o canal a continuar firme e forte. E agora, sem mais enrolação, vamos começar. Bora. Antes de começar, eu só queria dizer que eu tive a brilhante ideia de fazer esse tema, porque em um belo dia, eu estava no meu Twitter, Twitter, me segue lá no Twitter, por favor. Enfim, eu estava no meu Twitter de Buenas, até que eu fui olhar nos Trend Topics e estava lá a palavra Torrent. E não, não era sobre o técnico do Flamengo. Bom, cliquei na palavra e, como sempre, me arrependi. Os comentários, em sua maioria, o pessoal lá, se vão gloriando de assistir coisas piratas e ainda por cima zoando o pessoal que assiste de forma oficial, por incrível que pareça. E olha lá o otário que paga Netflix, cara, vamos lá, time Torrent, vamos pegar ele na rua lá. Sim, se você paga em vez de baixar por Torrent, você é trouxa. O melhor é usar Torrent, parem de pagar Netflix, procurem no Google os filmes e séries que vocês querem, e embaixo envia Torrent. Tudo lindo, de graça. Mas, cara, assim, você analisando esses comentários aqui, cirurgicamente, você para para pensar. Mas estão certos. Pagar para quê, mané? Mano, é muito mais fácil não pagar. Mano, tinha que ser tudo de graça. Se tiver filme, série, anime, tinha que ser tudo de graça. É verdade, né? Nossa, o cara já pensou se o mundo fosse de graça, mano? Nossa, eu vou no McDonald's, tinha que ser tudo de graça. Isso é uma merda. Eu vou numa loja, eu vou comprar uma TV de tela plana HDR de Definition, e tinha que ser de graça. Mercado. Mano, vai nessa. O mulher tinha que ser tudo de graça. Nossa, cara, esse mundo de graça seria perfeito. Estaria super certo, né? Aham. Talvez no mundo de Alice. Vamos ver as partes, é, vamos falar a real. A maioria das pessoas consome em pirataria, porque os bagulhos são caros, né? Por exemplo, TV por assinatura, 200 contos. Que isso, tá maluco? Jogo, 300 contos? Tá maluco também? Só isso já foi metade de um salário mínimo. Imagina o resto, internet, conta de luz, comida, água. Agora, cara, um serviço de streaming, tipo, Neo Reflix, pacote básico, 20 contos. Amazon, 10. Com isso, 30. Sério, não tem como? Sabe, são vários serviços de streaming que existem, mas, cara, você pode variar, você pode cancelar na hora que você quiser. Uma hora você assina a Amazon, outra hora a Crunchyroll, outra hora a Netflix, enfim, não precisa assinar tudo de uma vez também, né? Eu, por exemplo, não tô com tudo de uma vez aqui. Atualmente, só tenho Netflix e Amazon. Crunchyroll, cancelei, porque, primeiro que eu não tô com muito tempo de assistir animes. E, segundo, porque, tem opção de graça, né? Tem anúncio e é um pouco chato, mas, fazer o quê? Tá tranquilo. Porque, cara, esse pensamento aqui, esses maravilhosos comentários do Twitter, Twitter, me segue lá. Enfim, é muito babaca, cara, ficar pagando de gostosão que assiste pirata, e é isso mesmo, e foda-se. Mano, cara, meus olhos, cara, meus olhos, cadê meus olhos? Eles derreteram. Além de ser uma puta vergonha ali, cara, você não pensa que você tá feando com a indústria que você consome, de certa forma? Porque dá pra entender se você não tem condições, né? Aí fazer o quê, né? Mas se você tem e não quer pagar, cara, nem se for um negocinho baratinho, acessível, você tá sendo meio babaca, cara, você tá querendo consumir algo, sem dar nenhuma retribuição pelo trabalho que a pessoa teve de criar aquilo. Olha, eu vou explicar direitinho pra você ter uma ideia. Imagina um cara, ele tem uma ideia, ele apresenta essa ideia pra alguma empresa, e ela cria uma série, ou um anime, vamos supor. Por trás dessa série, ou desse anime que você assiste aí, existe uma equipe por trás, uma série de pessoas trabalhando. Tem produtor, roteirista, ator, dublador, animador, designer, compositor, enfim, uma caralhada de gente. Essa gente é paga pra produzir essa série. Quando a série é lançada, a empresa precisa receber um retorno da produção que ela investiu, né? Caso contrário, ela tem prejuízos. Como ela recebe esse retorno? Pode ser pela TV, se essa série tiver uma boa audiência, vai ter anunciantes querendo fazer propaganda durante os intervalos comerciais. Quanto mais audiência, mais anunciantes. E quanto mais anunciantes, mais retorno. E quanto mais retorno, mais temporadas. Agora, como funciona quando essa série é lançada por um serviço de streaming? A empresa recebe o retorno através de assinantes que pagam todo mês pra assistir e dão audiência pra série. Assistir ela, maratona, dão visualização. E assim, mais temporadas são feitas. É quase parecido com o que eu faço aqui no YouTube. Eu faço os vídeos, eles dão um certo trabalho porque tem que fazer roteiro, baixar a putaria toda, vídeo, editar, fazer stand-e-mail, postar no canal. Como fazer vídeo dá um certo trabalho? Eu preciso receber um retorno daquilo que eu investi. Apesar de eu gostar de fazer vídeo, eu tenho que receber, né? Não pode ficar trabalhando de graça pra sempre, né? Caralho. O retorno que eu recebo é por meio de algumas propagandas que aparecem no vídeo. Quanto mais visualização, mais propagandas. E quanto mais propagandas, mais retorno. E assim eu faço vídeo, você fica feliz, eu fico feliz e assim segue a vida, né? Desse jeito. Entendeu até aqui? Agora quando você assiste a sua forma pirata, você simplesmente destrói tudo isso que eu acabei de falar. Por quê? Porque você está consumindo algo sem dar nenhum retorno pra empresa ou pro cara que criou. Imagina você criar um canal e o cara rouba teus vídeos e tem mais visualização que você. Você ia ficar no mínimo revoltes, né? Mas, ué, você não é a forma da pirataria? Ah, mas quando é que você não pode, né? Ah, entendi. Saquei. A indústria dos animes é pior, porque além de Otaku ser um nicho, é um nicho que tem fama de assistir tudo pirata e ainda quer reclamar que adaptar. Claro que não são todos, né? Mas, infelizmente, é a maioria. E a maioria é gritante. Aí depois reclama que nenhum canal quer passar animes ou que nenhuma distribuidora quer investir aqui. Hein? Por que pararam de dublar Black Clover? Por que pararam de dublar Bleach? Por que pararam de dublar Naruto? Por que esses animes foram cancelados? Por que? Por que, né? Por que será? Realmente, nada tem motivo. Mas, por outro lado, eu vou ser justo aqui. Não tem nada de errado você assistir pirata se for um anime antigo, por exemplo, que não tiver mais disponível em nenhum lugar de forma oficial ou que não é mais licenciado. Aí, por esse lado, eu até acho bom porque o material da dublagem do anime não se perde. Mas aí, como uma distribuidora se dá o trabalho de vir pra cá, traz um anime com uma boa dublagem, traz os produtinhos aqui pra cá, tudo licenciadinho aqui direitinho, sei lá, um exemplo aqui, é... Funimation. Vem aqui pro Brasil, vem trazer o catálogo de animes novos dublados, talvez mais de 10 animes dublados. Pô, cara, deve ter custado um dinheirão dublar aqueles animes, né? Que a gente nunca veria se não fosse ela. Dublados. Eu acho que, como fã, né? Se você é fã de verdade, eu acho que você não devia tentar retribuir, né? Tentar apoiar o projeto. Claro que se o serviço for uma merda, a gente reclama. Como todo pagante tem direito. Até porque, cara, eu acho muito mais fácil assistir de forma oficial por algum serviço de streaming. De boa, se na TV o episódio passa automaticamente. Melhor do que ter que esperar horas baixando os episódios, às vezes com risco de pegar algum vírus ou não tá funcionando direito. A qualidade não tá muito boa. Mas assim, cara, se você quiser continuar baixando o piratão, o torrent aí, beleza, cara. Tranquilo. Só depois não reclama se a dublagem estiver ruim, se a série for cancelada. Se a dublagem for cancelada, se a animação estiver ruim, história ruim, cara. E daí, porra? Você tá pagando? Porque eu, como empresa, tenho que ouvir tua opinião. Então, só pra concluir, se você não tem dinheiro, cara, beleza. É compreensível. Até porque estamos em crise. É compreensível também se o serviço for caro, né? Aí, na minha opinião, a empresa tem mais é que se ferrar mesmo. Mas se você tem dinheiro, cara, e o serviço for acessível, barato, não tem desculpa. Depois não reclama se a série for cancelada. No vídeo, a gente ia reclamando, chorando, depois querendo fazer vídeo-campanha, já Elvis Presley. Mas, enfim, gente, o que você acha? Você é totalmente contra a pirataria? Ou você é a favor em algumas circunstâncias? Tipo, se o serviço for muito caro? Como eu também sou. Ou você é totalmente a favor? É isso aí mesmo? Tem que baixar todos os episódios, todos os filmes, em maps, em torrent, é isso aí mesmo? Enfim, me diga aí nos comentários. Galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Bom, galera, esse foi o Vício Nerd, a opinião dele em relação à pirataria de animes e até filmes também, acho que deve incluir também aí. Bom, eu particularmente compartilho praticamente a mesma opinião que ele tem em relação a isso, entendeu? Eu, Alexandre, eu só tenho aqui de serviço de streaming mesmo a Netflix e os animes que eu assisti basicamente foram os animes que estão ali na Netflix. Eu quase não estou... Eu particularmente não estou fazendo mais o que eu estava fazendo antes de ficar vendo, baixando, no caso, no aplicativo. Eu até cheguei a falar um tempo atrás aí, em relação a isso, mas nem eu só estou fazendo mais, embora tenha até no meu celular ainda o aplicativo aqui de baixar ou assistir animes e tal, mas eu vejo na Netflix. Os que estão ali e os que eu vejo que são interessantes, até aqueles que, de repente, até o próprio Vício Nerd mesmo também já sugeriu que tem ali na Netflix e eu ainda estou para assistir. Beleza? Então, assim, cara, eu concordo com ele. Se você tem condições de você pagar um serviço legal, barato, como na Netflix, por exemplo, que aqui no meu caso eu pago 20 reais por mês, cara, e eu tenho acesso a sua filmes, séries, animes, desenhos e tal, cara, faz isso, porque realmente você acaba prejudicando aquela pessoa que produziu aquela coisa ali, aquele anime, aquela série e tal, enfim. Mas é cada um com a sua opinião, beleza? ou você também pode colocar nos comentários aí o que você acha disso, tá bom? Eu também compartilho da mesma opinião dele, basicamente a mesma coisa, então não tenho muito o que falar. Galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos do Negão e o link do vídeo do Vício Nerd estará na descrição, beleza? Até a próxima e valeu! Ei, Patrick. Oi. Por que os ítems não gostam do canal do Alexandre da Área? Não sei, por quê? É porque eles gostam das patas do Negão. Aleixandre da Área? Aaaaaaah!